Meus amigos, o tempo fechou, tá fechado, viu? Agora eu fiz uma gravação pra vocês aí Olha como é que tá aqui, ó Tá chovendo já, tá fechado, viu? Mostrar pra vocês aqui, ó, como é que tá aqui Olha a situação do tempo aqui, ó Olha como é que tá aqui, meus amigos Só pra vocês acreditarem como é que o tempo tá vindo Olha aqui, meus amigos, como é que tá o tempo aqui, ó Pra cá, meus amigos, olha como é que tá pra cá, olha Olha como é que tá aqui, ó Nosso Deus Olha aí, mostrar pra vocês, pra vocês acreditarem Olha como é que tá chegando ali, ó Olha, olha esse temporal Se chover aqui, vai ter chuva demais, meus amigos Vai ter muita água, viu? Vocês lembram que eu postei agora em um vídeo pra vocês aí no canal Tava ainda limpo, não tava o tempo Agora fechou, ó É de uma hora pra outra, meus amigos De uma hora pra outra o tempo fecha Aí E vai ter muita chuva, viu? Vai ter muita chuva, muita chuva mesmo Olha como é que tá ali Vai ter muita chuva Então tá aí, meus amigos, eu estou aqui Próximo aqui o fórum O fórum daqui de Aparecida de Goiânia, né? Aqui no Garavelo O fórum, aqui é o fórum, ó Estou aqui no fórum, tô fazendo aqui uma gravação pra vocês Nova Olha como é que tá o tempo aí, meus amigos, olha Olha como é que tá o tempo aqui pra mostrar pra vocês Olha como é que tá pra cá, meus amigos, ó Estou aqui próximo ao fórum, olha aqui, ó Como é que tá aqui, ó Vocês estão vendo aí? Olha aí Rapaz do céu, é muito, é muito Se chover aqui Em Goiânia, ó Goiânia Já tá chovendo pra cá, ó Goiânia já tá chovendo Aqui é o fórum Estou aqui No fórum aqui De Aparecida de Goiânia aqui no Garavelo, né? No Garavelo Aqui é o fórum Olha como é que tá o tempo aqui, ó Rapaz Olha que temporal Estão vendo aí, meus amigos? Nosso Deus, rapaz Se chover aqui vai ter chuva demais, viu, meus amigos? Estão vendo aí? Olha aí Realmente já tá chuviscando aqui, né? Tô gravando pra vocês aqui Estou aqui uns 2, 3 quilômetros da minha casa, né? Peguei o carro, vim aqui fazer essa gravação pra vocês, ó Aqui é mais melhor de gravar, né, meus amigos? Mais melhor de gravar Olha aí E o tempo tá Tá se aproximando com ventania, né, meus amigos? Ventania Tá vendo aí, meus amigos? Olha aí Paz do céu É, 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 é temporal, viu É uma grande tempestade que tá se aproximando, meus amigos Isso aqui não é temporal normal, viu? Que não é temporal de chuva normal Isso aqui é uma grande tempestade que tá se aproximando aqui É, que é a Aparecida de Goiânia Aqui no Garavelo Viu? Olha aí Olha aí Olha aí Olha a força Olha a força Das nuvens aí Andando Rápido Olha aí Movimento de carro também aqui é extensa, viu? Muito movimento de carro aqui Olha aí Aqui é a lagoa, aqui, ó Chuva aqui, ó Chuva, a lagoa aqui Aqui é o estacionamento do fórum, ó Estacionamento do fórum Estacionamento aqui do fórum Eu tô gravando aqui pra vocês aqui Viu? Mas eu quero dizer pra vocês Que a chuva ali tá vindo forte, meus amigos, viu? A chuva ali tá vindo com corte de gás Viu? Olha como é que tá aqui Tá vindo com corte de gás mesmo Viu? Olha aí Já tá serenando Eu vou Desligar aqui, meus amigos Porque eu tô Tô na chuva, né? Tô na chuva aqui, olha aí Olha como é que tá o tempo aqui, ó Olha aí Olha as nuvens andando aí, ó Estão vendo aí, ó Pra cá, meus amigos, já tá chovendo, ó Olha lá a chuva lá Viu? Tá chovendo e grosso Olha como é que tá pra cá o tempo, ó Tá vendo? Pra onde eu giro o celular Ó Pra onde eu giro o celular, tá Temporal tá fechado Tá chovendo já, só não tá chovendo É aqui forte onde eu tô, viu? Onde eu tô aqui não tá chovendo ainda Forte Viu? Olha aí Meus amigos Estou aqui mais uma vez aqui Gravando pra vocês Tô na chuva aqui Fazendo a gravação pra vocês É muita chuva, viu, meus amigos? Muita chuva, graças a Deus aqui Tem a parecida de Goiânia Não para A chuva não para Viu? Já filmei pra vocês aí Cedo, né? E olha como é que tá o tempo aqui, meus amigos Realmente já tá Tá É É chovendo Viu? Agora vamos Vamos ver aqui Que jeito Essa chuva vai vir, né? Tomara e vamos É pedir a Deus que ela venha quieta, né? Venha calma Eu tava lá Agora eu tava lá no fórum, né? Saí de lá do fórum Aí Vim aqui pra casa do meu irmão Agora eu tô na casa do meu irmão agora Olha como é que tá o movimento aqui, meus amigos Olha Vocês tão vendo aí o temporal? Eu tô aqui na chuva E já tá chovendo, né? Mas tô gravando aqui Na chuva Olha aí Como é que tá o tempo? Tá fechado, ó Vocês tão vendo aí? Olha aí Como é que tá o tempo aqui? Vamos esperar O que é que vai dar Essa chuva, né? Agora eu tava lá no fórum, né? Gravei pra você um pouco lá no fórum Aí agora cheguei aqui na casa do meu irmão Agora eu tô aqui na casa do meu irmão Concluindo a gravação Beleza, meus amigos? Olha como é que tá o temporal aí Quero mandar um abraço pra todos vocês aí, meus amigos Viu? Vocês aí que Tá me seguindo aí no canal Valdeci Vlogs Vocês aí que É inscrito no meu canal Você que tá chegando agora Todos vocês que tá deixando seus comentários Tá gostando dos vídeos Deus abençoe a vida de cada um de vocês Beleza? Olha aí Olha como é que tá o temporal aqui, meus amigos Olha como é que tá o temporal Tá chovendo aqui Eu tô na chuva aqui Não tá chovendo, mas é fraco Sabe, meus amigos? Chuvendo fraco Não tá chovendo Aquela chuva mesmo de Vamos dizer assim Pra você correr não, meu amigo Mas Olha o vento aqui A força do vento Olha Lá em Goiânia Lá em Goiânia Tá chovendo já Vou chamar aqui o zoom Eu vou Aqui, ó Vocês tão vendo como é que tá em Goiânia ali, ó? Vocês tão vendo? Ó Olha os prédios assim lá em Goiânia, ó Tudo branco, ó Tá chovendo, ó Em Goiânia Vocês tão vendo aí, ó? Ó Tá vendo aí? Tudo branco Você já não vê mais prédio lá Vai dar chuva, né, meus amigos? Olha aí Tá vendo aí, né? Então tá aí, meus amigos Olha como é que tá esse temporal Olha como é que tá o temporal aqui, meus amigos Tô gravando pra vocês aqui na chuva Viu? Tô aqui Porque eu Tenho que fazer O que os meus amigos querem Querem assim Que eles gostam, né? Olha aí E aí Obrigado.